O mundo não gira, o mundo capota. Javier Miley, o ícone da extrema-direita bolsonarista na Argentina, pediu ajuda ao presidente Lula, pediu socorro ao Lula para que não falte energia, gás na Argentina. E o Lula, como o grande estadista que é, liberou o gás. Como foi que aconteceu isso? Gente, a Argentina está vivendo um colapso energético por conta da política neoliberal do Milley defendido pela extrema-direita. E comprou, às pressas, milhões cúbicos de gás da Petrobras no Brasil. O navio foi para a Argentina. Quando chegou lá, a Petrobras não aceitou a carta de crédito do Banco La Nación, da estatal energética argentina. Claro, né? Sem credibilidade, né? A Petrobras disse, não, nós não vamos botar gás para vocês por uma carta de crédito que ninguém sabe se vai ser pago. O que foi que Javier Miley fez? A equipe dele liga para a diplomacia americana, para a embaixada do Brasil, pedindo ajuda, socorro. A Argentina está ficando sem energia. E quem podia liberar? Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é. Aí foi o que o Lula fez? Num telefonema, como sendo o maior acionista da Petrobras no Brasil, disse, libera para a Argentina não ficar sem energia. Libera. O mundo não gira, o mundo capota. Vocês acham que se fosse o Mequetrefe socorrendo algum país que ele disse que é comunista, ele teria feito o que o Lula fez? O presidente da Argentina nem fala com o Lula, nem troca palavras com o Lula. Agrediu o presidente Lula várias vezes. E na hora do pega-paca-paca, quem socorreu a Argentina foi Lula. Porque foi o Lula que disse, libera. Entendeu, gente? A diferença que é de um governante estadista para um populista? Pois é. Essa é a diferença. O mundo não gira, bolsonaristas. O mundo capota. Tudo que vocês falaram, vocês estão vivendo na pele hoje o contrário, tá? Só que hoje vocês têm um presidente de verdade que não guarda rancor nem ranço. E acaba socorrendo até vocês que estão na lama.